Pai do Senhor, meus amados, estamos aqui com o irmão Marcelo. A gente está indo agora para a cidade de São José dos Campos para pegar o material lá da internet. Todas vezes nós vamos fazer a viagem, cada pedágio nós passamos, nós entregamos um livreto da palavra de Deus. Com certeza, é de uma forma tão simples, mas Deus pode salvar uma alma hoje, agora, nesse exato momento. Estamos indo para a cidade de São José dos Campos, levando a palavra do Senhor, mas na última oportunidade estamos entregando a palavra do Senhor. Posso entregar o livreto da palavra de Deus? Deus abençoe. Isso aí, passamos um pedágio, Marcelo, eu trabalho. É, para quem, eu acho que a maior parte dos evangelistas aqui do Brasil estão recebendo material. O material passa aqui pela mão do irmão Marcelo, né, e chega até vocês. Quer saber, irmão Marcelo, como é que o irmão começou esse trabalho? Ah, ali, nós começamos a conhecer o trabalho, quando o irmão, fecha o vidro ali, se eu for ajudar o áudio. Quando nós conhecemos o irmão Francisco, né, Deus nos colocou, porque o irmão Francisco, Deus falou que o irmão Francisco ia preparar pessoas para ajudar esse trabalho, que é um trabalho muito grande, porque o irmão Francisco está fazendo sozinho. E, então, Deus ali, ele nos colocou junto para fazer esse trabalho. Já estão mais de cinco anos que o irmão Francisco ia fazer esse trabalho, de levar a palavra do Senhor. Estamos aí juntos agora, trabalhando, fazendo a obra do Senhor, levando a palavra dele para todos os estados do Brasil, também para as fronteiras, onde nós estamos dando apoio também para o nosso missionário Peniel, fazendo essa obra. Estamos aí, fazendo a obra do Senhor, para que vidas e almas se rendam aos pés do Senhor, e sejam alcançadas para a honra e glória como o Senhor Jesus, né? Amém. Mas antes o irmão trabalhava com o Gideão, ou foi depois que... Não, eu já fazia parte do Gideão, né, dos Gideões, trabalhava com os Gideões, que era só um longo do testamento. E somou mais esse trabalho agora, né, de fazer esse trabalho dos livretos. Então, é algo que a gente, Deus vai colocando nas nossas mãos para realizar o que o Senhor. Então, nós trabalhamos com o Gideão, trabalhamos com esse envio dos livretos, e aí eu faço parte da Secretaria de Missões da... da nossa igreja, né, onde nós temos o grande apoio do nosso pastor presidente, o pastor Paulo Gispalek, para estar aí levando a palavra do Senhor para todas as nações e para todo o Brasil. Amém. Agora, esse mês, ou quem sabe o próximo mês, vai estar chegando quantos material, assim, do container que está vindo dos Estados Unidos? É dois container, né? Dá aproximadamente, eu acho, quatro, mil caixas. Dois são... Oito mil e... Oito mil e quinhentos, os dois, né? Oito mil e quinhentos caixas. Oito mil e quinhentos caixas. Então, estamos aí. É... Para receber esse material agora, esse material tinha chegado, o pessoal que chegou em Porto de Santo, está retornando para o Rio, para que daqui, depois do dia 25, esse material aposta estava vindo para... da Ribeirão Pires, para nós... para atender os nossos pontos de apoio da nossa cidade. Amém. E o Alva, assim, o que o senhor pode dizer para frente? O que o senhor tem em mente em relação a ir para frente, em relação ao trabalho? Olha... Quais são os planos aí, meu Marcelo? Nossos planos é que... nós devemos ter cada estado do Brasil um ponto de apoio, né? São vários pontos de estado do nosso Brasil, então nós precisamos desse ponto de apoio aí para atender e para ir orando a Deus, para que Deus possa estar aí nos preparando pessoas para fazer esse trabalho, nos ajudar a semear a preciosa semente, que é a palavra do senhor. E nós precisamos, e precisamos de grandes coleadores que realmente amem a obra, né? Que tenham esse desejo no seu coração ardente de levar a palavra do senhor. E às vezes a gente tem alguma dificuldade de encontrar pessoas, porque é um trabalho muito sério, é um trabalho onde Deus requer de nós uma dedicação, um empenho nesse trabalho, porque ainda há muitas almas para ser alcançadas no nosso Brasil, no outro dos estados, para que o nome do senhor seja exaltado e glorificado. bom, é isso aí. Você que está sempre recebendo material, manda mensagem para o irmão Marcelo, você ganha o irmão Marcelo? Estamos aí juntos, unindo as nossas forças para fazer essa grande obra. Amém. É isso aí. Vamos estar orando, esteja orando aí por esse trabalho. já viu aí o alvo, o objetivo, que é o alcance a nível do Brasil. O Brasil é muito grande, o Brasil é nível de continente, o nível continental. 48% da América do Sul é o Brasil. Preciso de uma estratégia muito grande de trabalho e o irmão Marcelo está com esse alvo, abrir pontos de apoio aí no Brasil e vamos estar orando por isso aí, para que Deus possa direcionar, levantar apoiadores, levantar gente que possa fazer o trabalho sério nos lugares, em cada região. Deus vai me ouvindo. Amém? Um abraço. Deus te abençoe. Até mais. Legenda Adriana Zanotto